Estou fazendo esse vídeo para meus amigos, para agradecer. Pedir desculpas que eu vou ficar um pouco ausente aí do nosso bate-papo sempre, no WhatsApp, enfim. Mas eu estou enfrentando um desafio muito grande na minha vida. São apenas três meses que eu saí candidato e não pensei que isso ia ser tão difícil assim. Vocês não têm ideia das perseguições, das sacanagens. Tanta coisa ruim por trás de uma campanha política que depois eu vou falar tudo, tá? Mas eu não vou desistir, vou em frente, não adianta me pressionar, vou continuar com esse projeto. Engraçado, eu sou um candidato honesto. Parece que esse tipo de gente não entra, não encaixa nessa roda da política. Mas eu vim para quebrar esses paradigmas. Agradecer a vocês, mais uma vez pedir desculpas, muitas vezes pela ausência daquele bate-papo que a gente tem sempre. E pedir a Deus para me iluminar, porque eu vou continuar lutando. Eu já estou crescendo nas pesquisas e quem sabe, Natal a partir do dia 1º de janeiro, finalmente vai ter um prefeito gestor e, sobretudo, honesto. Valeu, amigos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Pai